Opa, vocês estão ouvindo esses tiros, cara? Calma aí, calma aí, acho que estão vindo aqui da frente Opa, 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 opa! Calma aí, calma aí, calma aí E quem são vocês? Nós fomos Ruby Riders e viemos buscar o pagamento Pagamento? Que mané pagamento, rapaz? O que é isso? Todos os sobreviventes pagam a gente Ah, eu sou sobrevivente, mas eu não sabia disso, não O que é que a gente tem que pagar? Você já está devendo a gente há bastante tempo Você está devendo diamantes Pô, eu tenho pouco diamante, eu gasto aí os meus diamantes Eu posso pagar depois? Até pode, mas a gente vai deixar um aviso pra você Hã? O que é que vocês vão fazer? Meu! Muro! Que isso fique de aviso pra você Nos vemos mais tarde Recado, cuidado Tá, mais um pouquinho aqui já vai ficar seguro o suficiente Pelo menos pra agora Depois eu tenho que botar concreto aqui, tenho que botar bloco mesmo É, tá, beleza Deu pra dar uma consertada ali, né? Tem uns lugares ali que realmente destruiu tudo É, galerinha Acho que a gente está ferrado, mano Eu acho que eles não seguiram quando a gente estava explorando aquele lugar Tinha alguém me observando, eu acho, hein? E agora eles estão exigindo pagamentos Os caras me marcaram a minha base Eles sabem onde eu moro Se pensar bem, eles até demoraram pra me achar, né? Talvez porque eles já tinham matado todo mundo aqui Não sei Eu tenho que continuar construindo a minha base Eu não posso deixar meus amigos em perigo O capitão O topo O cheat Todo mundo tem que ficar bem, cara Eu não posso deixar eles aí Na mão, né? Eu tenho que dar um jeito nisso aí Eu vou ter que pensar Bom, galera Deixa essa história dos Ruby Riders aí pra outra hora Porque talvez Vai que dá uma horda na base deles Mate eles Eles sendo destruídos Eu não preciso fazer nada, né? A gente pode contar com o Acaso Que nem aquela música, né? Que o Acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído Era mais ou menos assim, né? Então, beleza Deixa esses caras aí Talvez eu consiga Ah, pera aí Agora que eu me liguei Ele falou uma frase muito interessante Ele falou que todos os sobreviventes pagam pra ele Isso significa Que tem mais sobreviventes Isso significa Que eu talvez possa reunir esses sobreviventes Pra combater eles, talvez Claro, cara Outras comunidades, eu digo, né? Sim, assim como eu tô conseguindo atrair outras pessoas Que estavam escondidas até agora Talvez outras comunidades existam Talvez outras pessoas como eu Independentes Estejam por aí Talvez a gente possa se unir Para fazer Uma broderagem É bom, hein? E aí, gurizada Aqui é o Henrique Sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse E galera No último vídeo a gente fez uma farm De Glowstone, cara Olha, tá rendendo, hein? Eu sei que é lento pacas, né? Porque realmente Tem que fazer muita madeira e tal Mas tá indo, cara Isso aqui já vai dar pra gente fazer Muitos upgrades aí Do termal Que é uma coisa que a gente tá precisando Pra poder aumentar a produção Principalmente do ferro ali, ó Tá? Eu acho que a gente já reuniu Carne suficiente, né? Ou seja, dinheiro suficiente Pra poder fazer mais máquinas Afinal a gente tá produzindo Bastante material Que usa nas máquinas Vai ter que comprar Uma coisinha ou outra Vamos dar uma olhada nisso aí também Então vamos dar uma melhorada Aqui na base Agora dá uma aligerada E eu tenho uma missão Muito importante hoje também Que é visitar um lugar Que a gente já foi Pra fazer uma coisa Que eu não fiz ainda Nesse modpack Mas depois eu mostro Depois eu mostro Vamos lá, vamos lá Vamos focar nisso aqui Upgrades do termal O que você precisa Para fazer um upgrade do termal? Bom, pra começo de conversa Pra fazer uma máquina Que opere o dobro da velocidade Você vai precisar De bastante invar E ouro Ouro a gente tem tranquilo, né? Redstone também Em var a gente consegue Com ferro e níquel Já temos fábrica de níquel Então o primeiro upgrade Já tá morto aí Já batemos isso aí, né? Agora a gente vai usar Esse outro cara aqui Que vai usar o Signalium E vai usar também o Electron O Electron ele é feito com prata Que também já está sendo farmado ali E ouro Ouro a gente tem pra caramba Como eu falei, né? O Signalium também Usa muita prata, mano Usa cobre e prata Os dois já estão sendo farmados também Então perfeito Agora vamos entrar no Tier Máximo Que é o Tier 4X É como se fosse quatro máquinas, cara Quatro vezes mais rápido, né? Ele vai usar então Luminum Gear E vai usar Enderium Ingot O Enderium Ingot é chumbo E também é usado diamante, ó É aqui que eu vou gastar meus diamantes Eu não quero pagar aqueles caras não, hein? Tá? E Enderpryl a gente tem bastante Então tá GG Por isso que eu quero fazer Um novo kit de máquina Pra poder formar o chumbo Que é uma coisa que a gente não tá tendo por enquanto, né? Porém ainda tem o Luminum O Luminum ele é feito a partir de Thin Que a gente já consegue farmar também E Glowstone Que foi o que a gente tava precisando aí então Tá? Temos que fazer então essa fabriquinha aí de chumbo Primeiro, né? Primeira, primeira coisa Bora, bora Se você ver um desses caras aqui Com um machadão na mão Corra Ele quer te matar Mas no meu caso Eu quero matar ele também Caraca, as torres me salvaram Nem vi E ele tem uma chance de dropar esse machado E é um machado legal, cara Principalmente pro começo do jogo Ele spawnou logo de começo, tá? Quando eu comecei o gameplay Não tinha esse cara aí Não, mas ele deu uma mangrove Que é um loot diferente, né? E lembrando, galera Esse modpack aqui Ele tem um sistema de progressão Muito gostosinho Quando você começar o gameplay A dificuldade vai estar zerada E ela vai demorar um pouco pra upar Depois que você estiver jogando Um pouco mais de tempo Ela vai começar a upar Mas vai ser bem devagarinho E aí, conforme ela for upando Os monstros vão ficando um pouco mais fortes Vocês não vão lutar contra os mods Fortes do jeito que eu já estou lutando agora Porque eu já estou no dia 500 Fora que vocês vão começar a jogar Num gameplay que o dia dura 3 vezes mais Então vocês vão ter muito mais facilidade Do que eu tive no começo, tá? Fora que os mobs mais poderosos Eles não dão spawn no começo Eles só vão spawnando Por exemplo, lá pelo dia 30 Começa a spawnar uma outra espécie de zumbi Que é mais poderosa Então vocês têm uma progressão muito boa, tá? Eu estou falando isso porque Eu li muitos comentários no YouTube Sobre o modpack estar muito difícil inicialmente Só que a galera que falou isso Não jogou ainda E está com a impressão de que O mundo já vai estar como está pra mim Só que não, galera Eu já estou, tipo, muito avançado Então é óbvio que tem que ter uma dificuldade Equiparada pra mim, entendeu? Então é isso Outra coisa Usem as pernas de vocês, galera Usem as pernas Corram Meta o pé mesmo Corre daqui, rapaz Se você não consegue lutar contra o zumbi Você não precisa lutar com ele Pode, mano Usa métodos cagônicos, tá? É isso Então beleza, vamos lá Aí, aí, aí Matei mais um lenhador Dropou o machado Tá, esse machado é muito bom pro começo, cara Pra mim agora, né? Óbvio, né? Meu espadão aqui já é muito melhor Mas está aqui, o machadinho Ele é bem maneiro, ó Tá? E aí pra atacar Normal, né? Mas ele dá um dano muito forte, mano Só que aí tu vai ter que ter netherite Aí pra te ter netherite Você já vai ter que ter um amadrão E tudo mais, né? Então pra ele, no comecinho É uma arma muito interessante, cara Imagina se você mata um desses caras aí E a gente sai com o machadão Vai ser legal, né? Essa é a torre dos minérios Com mais gato do que qualquer poste do Brasil Sim Mas calma Quando a gente tiver chumbo Eu vou arrumar isso aqui Não vai ter essa fiação toda aqui, não, tá? E quando eu for arrumar isso aí também Eu já vou inserir um sisteminha do Tom Aqui mesmo E daí, cara Eu posso conectar todos esses baús que estão aqui Eu posso pegar aqui embaixo Todos os recursos que vão estar aqui, ó O extra, né? Eu acabei de tirar aqui Por isso que tá com um pouquinho a coisa E, claro Tem alguns ali que estão com pouco material Pra poder fazer o giro completo Então eles estão demorando um pouquinho Como, por exemplo, o do chumbo mesmo, né? Mas tá indo, galera Tá indo Tá indo bem, inclusive Aqui nessa torre a gente tem todos os minérios do thermal E temos mais o cobre E aí o ferro aqui também O ouro não precisa Porque a gente tem muito ouro O zinco também não precisa Porque a gente tem muito zinco também Então eu estou praticamente multiplicando Todos os minérios que são necessários, galera Finalmente foram muitos episódios Juntando recursos pra fazer isso Mas agora vai estar chuchu E a gente vai poder começar a gastar o nosso dinheiro Com outras coisas Sim A gente tem outras coisas pra fazer com a carne podre, galera Mas isso aí eu vou mostrar outra hora Agora Aproveitar que eu já estou aqui Com uma farm eficiente de minérios Também temos bastante recurso aqui, ó Acumulando E, cara Bora dar uma upada nessa construção aqui, cara Quero deixar, ó Bonitão Eficiência Sim Eficiência 5 Ótimo E eficiência é uma coisa que você só cata Matando o zumbi Porque dropa dos itens que eles têm, né Dos machados, das picaretas, enfim Ou achando no mapa Também tem isso aí Você não consegue fazer eficiência Essa modificação Craftando como os outros encantamentos aí Que eu alterei, né Então agora a gente tem eficiência Pra conseguir colocar aqui A gente vai colocar Talvez no cabo Aí melhora bastante ali A velocidade de todos os atributos Top demais A velocidade 5 de XP Eficiência 5 Velocidade muito boa Até porque a gente vai usar pra caramba Isso aqui hoje Tem uma missão aí pra fazer aqui Bora Suando aqui, galera Suando Pra fazer uma parada maneira Tá Eu sei que tá muito Sem detalhes, né Tá Simplesmente reto e liso Mas lembra Que eu não vou nesse modpack Nem nada do tipo Tem que ficar escalando Botando os bloquinhos, né E tal Então, tipo assim O paredão da fábrica É esse Depois a gente vai botar detalhezinho Luz É Coisinha aqui, coisinha ali Bele Agora a gente tem que fazer O telhado, mano E aí o telhado É Eu vou fazer um telhado Do material que eu mais gosto Quem me conhece sabe Que eu adoro fazer telhado branco Então Vou ter que fazer um telhado De quartos Dá pra fazer? Hum Como é que você vai tirar quartos Se não tem nether, né E tal Não tem village pra comprar Bom A gente tem algumas construções Inclusive aqui no chão Eu poderia remover, né Mas eu vou evitar Quebrar minhas calçadas Eu vou tentar pegar Na cidade lá A gente vai dar uma desmontada Em um lugar muito especial Que inclusive Eu não olhei completamente Esse local Fino do fino Mas agora a gente vai Porque a gente vai acabar Desmontando ele Praticamente todo E por isso Levarei aqui O meu amigo Capitão Ele vai me dar Vai me proteger aí Enquanto você tá quebrando as coisas Foi por isso que eu quis colocar Eficiência na picareta Pra gente poder Quebrar rapidão E já é Eu estou falando do shopping O shopping tem bastante bloco De quartos Então vamos lá Olha que beleza, hein Tem muitos pilares ali também Que daí A gente vai ter que dar um jeito De dar uma desmontada Tem um esquema Que a gente pode reaproveitar Esses blocos aí Tenho quase certeza Se não me engano A gente consegue com a picareta Eu achei que a picareta e o pilar Por exemplo Podia converter de volta em quartos Mas pelo jeito não Bom, vamos dar o nosso jeito aqui Capitão já tá dando porrada Em uns caras aí Tá de boa Bora, capitão Bora matar um zumbizinho Sou com saudade de ouvir Esse somzinho aqui Esse som da espada Mano, é muito bom Opa Tem um bozinho aqui já Já era Bora Eu acho que é concreto ali Mas tem uns quartos Deve ser smooth quartos Enfim Eu vou catar tudo E vamos ver o que vai vir Olhando aqui na parte de dentro A gente vai ter bastante Concreto branco também Smooth quartos Tem pra caramba Diorito também tem E olha só Andesito ali na parte de cima O crate agradece Então já é uma mineração 2 em 1 Eu não sei o quão potente Tá aqui a minha Pax Deixa eu ver Ah, tá boa, tá boa É quase impossível Você ter instant mine Nesse modpack Porque todos os blocos Tem duas vezes A dureza normal, cara Isso é pra evitar Fazer isso que eu estou fazendo No começo do game, né Você sair quebrando Um monte de coisa Isso é pra você fazer depois Se você quiser, assim, né É o quartos que é molinho, ó Não tá quebrando Calma aí, meu querido Olha essa construção Eu acho que é tudo Bloquinho de quartos Bonitinho, ó Não é smooth quartos Não é nada, ó Só de eu pegar essas cordas Aqui, teoricamente, ó Eu já vou pegar Bastante quartos Eu não quero muito desmontar Esse esquema aqui Porque se for pensar Ele faz parte do cenário Da minha base, né Ele tá atrás lá Eu vou ver ele E aí se eu ver que o prédio Tá todo mais destruído Que parece que pegou o recurso Vai ficar meio feio, cara Então acho que a gente vai descer ali, hein Bora lá Galera, tá dando trabalho Tá dando trabalho, velho Construir sempre dá trabalho Ó, eu peguei isso aqui de quartos Muito dele é smooth quartos E aí, ó Que nem aqui, ó Mas eu peguei bastante bloco de quartos Lá naquele lugar que eu falei, né Pra vocês que eu mostrei Ali do guindaste Tava bem lotado Tinha bastante Então vamos fazer o seguinte Pra aproveitar isso aí, cara Eu vou botar tudo Aqui em slab Então Vai dar o dobro praticamente, né E o smooth também dá pra fazer slab, né Então não fica tão diferente Ok Pode ser até que fique uma variaçãozinha Ali do telhado, né Tá Vamos ver como é que vai ficar Galera Entrou uma mama aqui, ó Poderosa Ela matou um dos NPCs, mano Ali Meu Deus Caraca, a gente teve um ataque na base, mano Claro Enquanto você tá construindo Nossa, eu vou morrer também Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ela tá muito forte, ela tá muito forte Corre, corre Aí, aí Pega a arma, pega a arma Calma, calma, calma Chama a galera pra lutar Calma aí, calma aí Aqui tem fogueira Calma Tô curando um pouquinho Meu Deus, cara O bicho bateu muito forte Não é à toa que o NPC morreu Calma, ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus, é escuro demais Eu tô recuando um pouquinho ali Será que ela tá pegando meus NPCs lá Eu não tô vendo? F, F, NPC Calma lá, eu tenho que me curar Senão não adianta O que adianta é lutar morto Não adianta, né, velho Calma, calma, calma Aqui tem fogueirinha Que porradão que ela me deu, hein Tá, calma aí Agora eu tô conseguindo ver Tô todo zicado Mas eu consegui me mexer Tá lá em cima, tá lá em cima Tem alguém lutando com ela, eu acho Vem comigo, vem comigo Vem comigo Bora, bora Tá na hora de vocês lutarem Trouxe a tropa, cadê ela? Será que eles mataram? Não Tá ali, tá ali, tá ali Matou mais um Mano, ela tá matando todo mundo O pior é que a minha... Mano, meu Deus Cara, que bicho, vai opir Sangue lá que foi morto Mano, todo mundo tá sendo morto Ai, ai, ai Mano, minha serenidade foi lá pra baixo Porque teoricamente eles são meus aliados Eles tão morrendo, cara Eu não devia ter levado a tropa pra ele Me lasquei, me lasquei Calma, calma, calma Vamos tentar despistar Cara, ela aniquilou os soldados Talvez só o capitão consiga vencer Preciso dar um descanso pro cérebro Eu vou morrer, cara Galera, malhar relaxa, né? Ó, na verdade tá... Tá baixando minha fome ali Agora a gente pode comer cookie Eu tenho que recuperar logo os itens lá dos caras, mano E quatro dos nossos guerreiros faleceram, mano Foi um erro ter levado eles Eu achei que eles iam conseguir tancar ela Porque eram quatro, tá ligado? Matar ela Mas não Tá, eu vou ter que levar o capitão O capitão aguenta, eu tenho certeza Bora, cookie! Beleza, tô um pouco melhor Nice, nice Tô conseguindo enxergar um pouco melhor Vamos lá, vamos lá que os itens tão dropados Vamos lá que a gente tem que vingar Cadê o capitão? Capitão, vem comigo, capitão Precisamos de ajuda Temos um invasor E galera, erro meu Porque eu não tô iluminando a build, né? Eu tô trabalhando de noite Olha isso aqui, cara É, a galera não resistiu Tem que achar onde que ela tá Eles tão expandindo esses lugares aqui, ó Claro, eu não iluminei, cara É óbvio isso Caraca Asta, você viu tudo? Será que eles deram o cabo dela? Tem mais alguns soldados aqui, né? Não sei onde que ela foi parar Opa! Opa! Não, não, não me pegue, não Me deixa Não, 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 não Vou pular a janela Quando os caras estavam morrendo Ah, o Asta mandou assim, ó Asta lá à vista Ai, mano Meus morreram, velho Tá, calma A gente vai conseguir A gente vai conseguir repor essas perdas aí Vamos reestruturar e reforçar Ó, tem muito lugar escuro, cara É, tá complicado Ó lá, lá Bom dia É, seis da manhã Deu pra dormir bem Bom dia, capitão Você já tá de pé, cara Tá, tá de pé já Tá, eu vou A gente já vai, tá? Deixa eu mostrar pro pessoal Galera, eu consegui fechar o telhado todo, cara Deu muito trampo E essa parte aqui, ó É a parte ali dos aquecedores, né? Tem que ter, então, abertura Então eu botei ali Um carpete, né? Que daí deixa passar a luz Teoricamente tá fazendo Certinho lá embaixo, tá? Tá tudo certo, tá? Ó, botei um pouco de vidro aqui Só pra dar uma ideia Acho que foi bonito, cara Quando a gente decorar Toda essa parte aqui Vai ser a parte mais Da minha moradia, sabe? Minha sala de controle Minha sala de monitores E várias outras coisas Aqui pra fábrica Ainda estamos um pouco tristes Certo? Sobre os nossos amigos Que faleceram Mas, é A gente seria legal Se a gente fizesse um túmulo Pra eles, né? Eu tenho o nome deles aqui Do chat Ó, é Vou até anotar Vou tirar uma print aqui Pra gente poder fazer Um túmulo pra galera Mano, a gente tem que honrar Os mortos Deram a vida pela colônia Né, Mr. Bubz? É, o Mr. Bubz Tá aqui olhando A fábrica a funcionar Né, e é isso galera Não tá pronta a construção É óbvio, né? Falta fechar ali Falta fazer umas janelas Nos telhados Falta botar alguns vidros Nos telhados Que eu acho que vai ficar legal Pra dar uma iluminação Aqui embaixo Falta botar a sustentação Do telhado Enfim, cara Falta muita coisa Eu vou fazer isso Aos pouquinhos Cada um dos vídeos Eu faço um pouco mais Mas tá funcionando Tudo certinho aí, mano Uma coisa que tá me pegando Aqui é que esse fio de ouro Ele não tá Tancando mandar Energia pra todas as máquinas Olha as máquinas aqui Eu morrendo de energia, cara E aí ó, essa meia azicada Mano, também olha o tanto De máquina que tem Naquele único fiozinho ali Ele vem de lá, ó É aquele ali Que não tá funcionando direito, hein? A gente vai ter que fazer Uns upgrades aí Mas isso aí é tranquilo A gente pode fazer Daqui a pouco Já produzir o que eu queria Produzir, né? Com as máquinas aí Então dá pra gente Dar uma exploradinha Porque todo episódio Também tem um pouco De exploração, né? Base e exploração Qual vocês gostam mais? Quando eu construo mais a base Deixa a base um pouco mais pronta Ou a exploração Pra explorar locais novos Ver lores novos Ver, né? Enfim, coisas novas, né? Inclusive hoje A gente vai num lugar Muito novo aí Que a gente não foi ainda A gente vai tentar ir No vulcão Eu acho que só de chegar até lá Já é um pouco mais complicado E eu vou levar dois caras comigos Pera aí, vulcão? Será que eu levo eles juntos? Pode ser que eles morram na lava, né? Não, muito arriscado Muito arriscado Melhor eu ir sozinho dessa vez É, galera Eu não sei direito Como é que eu vou no vulcão Teoricamente ele é pra cá, ó A gente já viu ele Quando a gente aumentou A render distance, né? Ah, tem essa área de construção É verdade Eu não vi nessa área de construção Calma lá Talvez tenha alguma coisa útil aqui Tem umas máquinas que amassam asfalto aqui Ou fazem o chão, né? Bem bonitinho, cara Olha, os caras conseguem fazer Umas maquinárias bem bonitas Eu gostei O cara quebrou a máquina, mano Que isso, eu vando? Olha quem falou, né? Eu quebrei Hoje eu quebrei um monte de coisa Inclusive, falando disso Eu tô pra colocar esses blocos De decoração Pra você comprar com o Amadron Bem baratinho Porque daí É mais legal o cara Não ter que quebrar o mapa inteiro Atrás de um, sei lá Guards, que nem eu ali, sabe? É melhor que o cara Tenha os recursos Pra poder fazer, né? Embora esse modpack Que não seja de construção É interessante Botar uns andesitos Uns joritos Uns quarks mesmo, né? Por que não, né? Eu acho que é bom Teoricamente tem cimento aqui dentro, hein? Espera Será que os caras foram tão caprichosos assim? Calma Tem cimento mesmo Ali é o cimento Só secou, né? Mas tá o cimento ali dentro Muito maneiro, velho Muito maneiro O que que é aqui? Área de construção Os caras tão fazendo a parte de baixo Cerrando tudo, cara Ó, ó Bonitinho, mano Tá fazendo toda a estrutura da casa, cara Muito capricho Clowhammer Nice Depois a gente tenta desencantar isso aí Pra ver se tem alguma coisa escondida nele, né? Vai saber Segredos aí do mapa Que a gente consegue liberar com pneumatic Caraca, tem um cara atendendo ali, ó Na loja Deixa ele quieto ali Opa Ó, aqui tá dizendo Everglade Hills É o nome desse local, né? Acho que eu não tinha visto isso aqui antes, não Está sobre construção Uhum Tá, vamos tentar aqui Calma aí, galera Meus olhos tão meio embaçados Calma aí, calma aí, galera Pronto Acho que tá melhor Agora eu consigo chegar mais longe Deixa eu ver Ué Eu jurava que era pra cá Espera Ali, eu lavo Calma aí, calma aí Acho que é mais pra esse lado aqui mesmo Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui Tá, eu não vejo nenhuma rota Pra passar aqui lá pra cima, né? Talvez a gente tenha que dar a volta mesmo Pela parte que a gente tava ali No porta-aviões, né? Aquela avenida e tal Vou aproveitar Vou dar mais uma olhada aqui Caraca, limpei muito bem os olhos Deu pra ver até a cidade lá Pra esse lado Porque lá de lá é a minha base Vamos subir por essa rua aqui, então O que tá escrito aqui? Tá em construção Tá fechado Olha, mano Que maneiro essa estrada pra... Nossa, cara Que legal essa vista Eu tenho que limpar os olhos mais vezes, cara A rua levando pra cidade lá Aí o prédio caiu, mano Muito maneiro, hein? Olha o prédiozão lá do Tony Stark Prédiozão F Pera, será que se a gente for lá Vai dar F? É isso mesmo? Não sei, galera Não sei Vamos essas paradas pra lá Beleza, vamos vir pra cá E é legal ir com calma Porque talvez tenha baús escondidos Coisas assim, né? Esse mapa é muito... Muito safadinho A cidade arruinada Pela bomba atômica Tá pra aquele lado de lá Ainda tá abrindo um pouco o mapa, né? Ó, maneiro demais Eu peço que você tá chorando Pra fazer stage Aqui a gente nunca parou Pra pegar as coisas, hein? Carrinho parado no meio da estrada Cara, como é que será Que a gente sobe no vulcão, mano? Será que é seguindo essa estrada E depois a gente tem Alguma trilha que sobe? Vamos aí, vamos aí Uma das construções Mais tops desse mapa Porta aviões É, mano Tem coisa lá, ó Eu não sei se eu devo Subir barranco acima Ou eu devo seguir aquilo lá, ó Tá Aqui eu teria que dar a volta E subir pelo barranco ali Pra poder subir naquela parte E aí tem uma ponte pra lá Se não me engano tem uma... É, a gente tinha visto Quando a gente tava ali Tá, eu acho que não é Pra esse lado aqui Então vamos dar a volta Olha que cena É incrível, cara Muito maneiro Tá, a gente tem que ficar ligado Pra esse lado aqui Pra ver se não tem uma trilha Alguma coisa do tipo Tô andando de bike pelo mato Tô andando grau Ai Opa Eu achei a trilha Eu achei a trilha Ó Calma, vamos dar uma olhada aqui Pra ver se essa trilha Vai levar pra onde a gente quer, meu irmão Um tanque que entrou aqui, cara Tá, calma lá Eu acho que é a trilha Pra lá sim, mano Vem cá, Azumi, vem Tuma Levou ali Tá, olha só É um tanque de guerra Um pouquinho diferente É um modelo Menor, parece, né Ele parece que atropelou As coisas aqui, ó Só não sei de onde que ele veio Eu tava olhando pra ver Se não era ele Que tinha feito a trilha Mas não, ele é muito grande O que será que tem aqui dentro, né Tá Teoricamente isso aqui é a granada, né Vou ter que testar Essa é a hora perfeita Pra testar a granada Ô, seu policial Toma Ó, ó, ó Deu um dano Ah, deu 20 dano Deu bom, deu bom Vocês viram que deu um Doido assim É do mapa isso aí, galera É bem legal, né Nível vanilla tá maneiro Mas pra nós aqui Opa Tank operators Boa A daga do operador, né Cara, bem bonitinho esse tanque Bem diferentinho Eu gostei Ele abriu um rombo aqui Não sei porque eles abriram o rombo Nessa construção E também Eu quero ver o lá, né Então deixa isso aqui pra cá Pra outra hora Beleza? Bora Vamos seguir a trilha Eu não sei se a gente vai chegar Em algum lugar legal Aqui por essa trilha Mas Algum lugar deve chegar, né Talvez não seja o vulcão Talvez seja uma caverna Vamos descobrir Sim, bora Aviso Atividade vulcânica E eu acho que a gente vai pro vulcão, então Mas Sei lá, né Não tem uma estrada pra lá Se ver que tem uma estrada pro vulcão Também seria estranho Então deixa quieto, vai Outro aviso Atividade vulcânica Ah, eu tô sabendo Eu tô sabendo Tá Caveirinhas Teve algumas pessoas que morreram aqui já, hein Ah, eu já entendi que tem atividade vulcânica Hum Tô fazendo aos poucos pra você avisa alguma coisa, mano Porque é muito fechada a mata Pode ser que tenha vários segredos Como tinha nas outras matas pra aquele lado de lá Sim, sim Eu sei que é perigo Eu sou o perigo Eu sou o perigo Eu sou o perigo pros meus amigos Essas placas aí, né, velho Na moral Ah, qual foi? Ah, pelo menos tem um baú aqui, né Ó Opa, opa Zulutim Meu time foi enviado para investigar a atividade sísmica no topo da montanha, né Ou seja, no vulcão A superfície está quente, né E a pressão também parece que a gente vai ter que evacuar a região Então tinha uma galera aqui vendo se realmente ia, né, entrar em erupção o vulcão Cara, eu vou esquivar essa lava, né Embora tá bem no meio do caminho aqui Eu acho que o caminho continua, continua, ó Legal, legal Boa, boa, boa Olhar pra cá Mais lava Bem maneiro Lá também tem um riozinho de lava Lembra que no início do jogo eu precisava de muita lava e não achava nunca Agora tem bastante aqui, velho Opa, mais um baú no caminho Nice Ó, pera Aqui tem mais lore Eu vou deixar meus suprimentos para o próximo viajante O vulcão está agindo Ele está entrando em erupção, né Eu vou voltar Boa sorte Isso é muito estranho, cara Porque se eu fosse pra um vulcão e ele fosse entrar em erupção A última coisa que eu ia deixar pra trás era a minha mochila com itens Mas... Obrigado Tá, temos que cuidar aqui, hein Embora eu seja resistente, eu não sou a prova de fogo Na real eu sou bem fraco contra fogo Tá Mais avisos Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Por que tem caveira aqui, um monte ali no... Estranho, né Tá Bora continuar Parece que o lugar está bem tranquilo Porque está de dia E aí a zumbizada não está aparecendo aí, né Tem que ficar ligado Porque pode ter coisa escondida, cara Ó, centro da cidade Pera, tinha uma cidade aqui Outskirts Vamos para os Outskirts Outskirts seria tipo... Redondezas, né Uma cidade em cima da montanha Ah, era dessa evacuação que o cara estava falando, cara Entendi Calma aí Árvore da probabilidade infinita Talvez você deve proteger Eu acho que era uma árvore, sei lá Especial para a vila, não sei Ele realmente conseguiu fazer isso Ele quem? Aí outra coisa A gente tem que entrar nos escombros aqui Para a gente ver alguma coisa Será que sobrou alguma parada aí Depois da destruição Cara, isso aqui faz sentido Se a gente for pensar Que o vulcão entrou na erupção Depois da bomba nuclear Porque sacudiu um pouco o local Talvez Opa Nice Inquebrável 3 Boa Opa A galera queimada aqui, ó Tem mais uns caras ali Aproveitar e vamos pegar as paradas que a gente quer Mais livrinho Calma aí Estou sendo emboscado Para os caras que morreram queimados aqui no vulcão Olha, eles até sangram diferente, né Opa Já era, caiu Tem outro aqui Esse aí fazia academia, mano Esses caras que são mais fortes aí É os caras que tinham... Quando morreram Eles tinham uma alta concentração de proteína no sangue E aí eles viram os mutantes, hein Opa, é dos marombeiros Opa Opa, de tataruga Que legal Não tinha isso ainda, eu acho Aqui eu achei uma lojinha Diamantinho Nice Talvez eu consiga apagar aqueles caras lá, hein Ó, uma casa que está um pouco mais inteira ali, hein A ruptura está sob nós Ou seja, está caindo sob nós Enfim É que as palavras não dão para traduzir ao pé da letra Mas é basicamente que o fim está chegando É isso O fim dos tempos estão aqui Plaquinhas para dar umas mensagens para a gente, minha aterrorizante Glowstone, legal Cara, tinha até uma piscina aqui, velho Que maneiro Ó lá, ó Onde a gente estava Cara, esse lugar é tão alto Calma aí Deixa eu... Pera aí Calma aí Beleza Estou forçando os olhos para poder ver mais longe, galera Olha lá o barquinho Olha lá o barcão Cidade destruída Toda arrebentada Toda destruída mesmo É Pra cá Beleza, beleza Deu para ver bastante coisa Eu vou ver para o outro lado ali depois E a casa rica da montanha tem zumbi Já era Uh, o capacetinho Calma Nice Não tem... Eu acho que não tem nenhum encantamento Mas legal, legal Tá, tinha aquele livrinho para a gente ler O livro é do vizinho desse cara rico aqui, né? Ele está reclamando, inclusive, do cara rico Esse cara rico falando sobre o dia do juízo O que é isso? Eu vou reportar ele para a polícia Se ele vier para o meu lado É mais ou menos isso que está escrito aqui Vamos ver O cara rico Tá, vamos ver se o cara rico tinha alguma coisa boa O cara rico era doido Ruby Riders CNT Pera Ruby Riders? É os caras que estavam me extorquindo, cara Pera Será que esse cara tem alguma ligação com aquele cara lá? Não é possível Peraí, peraí Logo todos eles vão saber Eles se negam a participar do juízo final Eu vou mostrar para todo mundo Que eu não devo ser ignorado O centro da cidade está logo ao topo De um vulcão ativo Tudo que eu preciso fazer É dar um pequeno empurrãozinho Então será que o cara que fez a... O vulcão entrar em erupção, mano? O cara rico doidão? Tá, ó Bastante coisa aqui para pegar, na verdade, né? O cara estava cozinhando pólvora, de alguma forma Nesses blast furnace Vou ver como está a piscina dele, hein? Maneiro, cara Bem fundo, hein? Tem até um ralo, não O ralo vai mais para o fundo Calma lá Mano, esse ralo vai muito fundo Calma lá Onde é que será que sai? Estranho, eu pensaria que... Não, precisa ser para cagar a água inteira e ir embora, né? Opa, ouro lá em cima Calma lá O cara tinha um... Tipo um para-raio É isso? É, parece que sim Ó, daqui para ver... Dá para ver que a cidade é bem pequena Eu só não olhei algumas construções, né? Nem a boca do vulcão mesmo A boca a boca, sabe? A boca deve ser para lá Hum... Tá, vamos olhar um pouco a cidade Depois eu olho o ralo ali Calma aí Galera, pelo que eu não estou entendendo Esse cantinho aqui não é a cidade Esse cantinho aqui é só um cantinho da cidade A cidade estava aqui, ó Ela foi destruída pelo vulcão, né? Quando entrou em erupção Essas madeiras aí são só marcações De onde tinham, sei lá, prédios Mas tudo foi realmente destruído total Ali tem um caminho Que é o caminho ali da esquerda Quando a gente chegou Para ir mais para lá Que deve ser o centro Ou seja, a boca do vulcão, né? Entretanto, eu notei que a parte ali da água Também leva para aquele lado de lá, cara Será que é a passagem que ele usou Para explodir o vulcão E aí o vulcão entra em erupção? Pode ser, né? Vamos dar uma olhadinha então Se a gente acha O que que tem aqui Eu estou com o capacetezinho de respiração Só vou fazer o seguinte Deixa eu tomar uma água aqui Comer Ficar de boa E a gente vai Pronto, simbora Tem que ser rápido Não sei quão longo é isso aqui Caraca É longo mesmo Mano, é longo pra caraca Tem lava no final Tem um baú Tem um baú Tem um baú Cara, calma Vai me empurrar na nova Nossa, mano Um centro secreto do cara Calma aí, calma aí O que que tem aqui? Poção de resistência ao fogo Sugestivo, né? Massazinha Nice, nice, nice 11 falhou 68 falhou 5 falhou 2 falhou 31.451 falhou 8 falhou 3 falhou Falhou o que, cara? O cara tinha umas coisas doidas aqui Não está funcionando essa mesa aqui, galera Ela tem que estar abençoada Como assim, Dan Rick? Ela tem que estar abençoada? É que é o seguinte A única mesa de encantamento que funciona Está numa igreja E você tem que pedir a bênção dos deuses Para que eles não façam você sumir E também te abençoarem com um encantamentinho As outras mesas de encantamento Em qualquer lugar do mapa não vai funcionar Beleza? Bom, vamos continuar aqui Aqui, beleza, beleza Tá, tem um livro aqui Teste e sucesso 2, 5, 3, 4 Sucesso Não, é uma pergunta Sucesso? E aí teve o sucesso O que será que ele estava testando? Tá Vamos pegar aqui as coisas E vamos ler esse livro aqui Eu estava lendo aqui um texto muito tenebroso Dizendo que as camadas da massa dourada Foram geradas Três camadas E isso foi oferecido para o deus do inferno Uma parada assim, mais ou menos É meio, sei lá Figurativa É meio difícil de traduzir Mas está aqui Quem quiser traduzir certinho do inglês Deixa nos comentários, tá? Mas é basicamente isso aí Aí eu tive uma mensagem no chat, cara Sim, uma lua de sangue Bem quando eu estava lendo isso aqui Será que tem alguma ligação? Ou será que não? Onde será que eu vou chegar? Se eu atravessar aquela lava Com a poção que estava aqui Hum... Eu não sei, cara Eu não sei No sininho eu devia sair daqui agora Isso a gente vai deixar Para o próximo episódio Se vocês querem ver o que vai acontecer Com os Ruby Riders Se vocês querem ver o que vai acontecer Aqui no vulcão Passa aqui no próximo vídeo Que a gente vai ter um vídeo épico, mano É isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Fui! Opa Nós somos Ruby Riders Calma aí Tchau Tchau